André Ferreira, de Oliveira das Meis, deixa-nos uma dica para viajantes que precisam de internet móvel. É um farejador. É um analisador do estado da rede de internet móvel que te diz qual é o músculo da rede naquele sítio. Estás a ver? Alô André! Eu uso uma aplicação chamada NPF, logo que aquilo é, e aquilo basicamente aparece lá o mapa, escolhemos qual é o provider e ele mostra no mapa onde é que há cobertura 4G, 4G+, 3G+, 3G+, 3G, 2G. Tenho andado a trabalhar e preciso de internet constante, obviamente que se eu estiver numa zona eu tenho que ter o cuidado de preocupar-me no dia anterior, ok, deixa-me ver se este sítio tem ou não internet, mas aqui em muitos lugares onde eu tenho andado a viajar também influenciou um bocadinho com isso. Claro. Gostaste? Então partilha!